Aê pessoal, olha eu aí de novo, o marinheiro da estrada, você está no canal do marinheiro da estrada, a novela da vida real. É isso aí pessoal, agora mais um vídeo parado, esse vídeo é parado, tem caminhão? Tem, está aqui atrás, está aí a muriçoca aqui atrás gente. Eu estou aqui em Curitiba, passando o final de semana, e resolvi dar uma passeada aqui em Curitiba, e resolvi vir aqui na casa de um conhecido meu, na casa de um parente. E estou aqui gente, estou aqui com um sobrinho meu, o Thiago Semfer, aí gente, olha aí, o Thiago é meu sobrinho, ele tem um canal também no Youtube, tá ok? O canal dele é um tutorial, olha que coisa chique gente, é um tutorial, como é que eu não tenho um tutorial aí Thiago? Então para achar é Thiago Fagundes. Thiago Fagundes. Thiago Fagundes, então temos essa ideia aí de eu e meu tio aí gravar um vídeo aí, para divulgar aí o meu canal, o canal dele também. É isso aí. E vamos postar junto aí. E qual que é o objetivo do teu canal? O que que o teu canal oferece aí para o público aí? Então, toda a parte de conserto de geladeira, máquina de lavar, de conserta, a gente ensina também algumas coisas assim, tipo, dá dicas, se estragou, fala sobre cada modelo de geladeira e explica para consertar. É isso aí. Tá vendo pessoal? O canal do Thiago aqui, o Thiago meu sobrinho, o canal dele gente, tá? É um tutorial na parte de refrigeração, de máquina de lavar roupa, de geladeira, essas coisas, entendeu? Se você tem um equipamento doméstico aí, uma máquina de lavar roupa e ela deu algum problema, sei lá, não está centrifugando, está fazendo alguma coisa, Entra lá, entra lá no canal do Thiago Fagundes e dá uma olhada lá, vai vendo os vídeos lá, que de repente você acha a solução para o seu problema no vídeo dele aí, ok pessoal? Mesmo acontece com o seu refrigerador, deu algum problema, começou a descongelar, de repente descongela a parte, está descongelando a parte de baixo, em cima começa a estar gelado ainda, tá? Vai lá no tutorial, entra lá no tutorial do Thiago Fagundes e daí ele dá a solução para vocês lá, ok? Ele explica para vocês o que pode ser esse problema. De repente você mesmo pode resolver esse problema e se você não conseguir resolver o problema, pessoal, se você não conseguir resolver o problema, é simples, vai chamar a assistência técnica, só que você já sabe mais ou menos o que é, entendeu? E tu vai esperar que o técnico diga exatamente aquilo que você já sabe, porque você já tem o segredinho na manga, entendeu pessoal? Então é isso aí, entra no canal do Thiago Fagundes, tá? E no canal do Thiago Fagundes você pode descobrir alguns defeitos lá. E eu estou aqui na casa dele e sabe uma coisa que eu descobri aqui na casa dele, gente? Tá? Olha aqui o que eu descobri na casa dele, aqui ó, tá fugindo o rapaz, olha lá, ó, ó, tá fugindo. Ei, meu Deus do céu, não quis vir conversar comigo, fugiu, mas que foi longe, fugiu que nem uma bala. Sabe por quê, gente? Porque eu cheguei aqui e perguntei pra ele, na hora que eu cheguei aqui ele já começou, eu sou, eu sou o marinheiro da estrada. Daí eu perguntei pra ele, você assiste os vídeos do tio? Ele falou, assisto um pouco. Eu falei, por que que você assiste um pouco? Ele falou, não, porque a musiquinha tua vicia. Pode? Ele disse que a musiquinha do marinheiro da estrada vicia, gente, né? E eu chamei o tio, tio, vocês já estavam dormindo lá, assistindo televisão lá, minha esposa. Eu sou, eu sou o marinheiro da estrada, eu sou, eu sou o marinheiro da estrada. É isso aí, gente, é com essa alegria que a gente quer levar pro povo, essa alegria aí que a gente quer levar pra vocês aí em casa, ok? É a musiquinha do marinheiro da estrada, pra vocês se alegrarem, pra vocês ficarem contentes, né? Ô Pedro, vem cantar comigo a musiquinha do marinheiro da estrada, pra legal o pessoal, Pedro, vem? Não vem? É, ah? Então eu vou cantar sozinho aqui, vem aqui, Pedro, vamos ver se você canta comigo a música do marinheiro da estrada. Ele tá com vergonha, ele tá com vergonha, viu só, gente? É por isso que eu digo, eu fiz essa música com o intuito de passar, de transferir alegria pra vocês nos meus vídeos, né? E com o intuito, em alguns trechos das nossas viagens, a gente canta o trechinho da música como vocês já estão acostumados, né, pessoal? Então, dependendo do tipo, dependendo de onde que a gente vai passar, dependendo da parte que tá a nossa viagem, a gente canta o trechinho da música, né? Então, vocês já sabem como é que é essa música, todo mundo já sabe, deixa ele, deixa ele, se ele não quer, deixa ele, deixa ele. Mas ele sabia, eu cheguei hoje de manhã aqui, ele cantou, ele cantou uma partezinha da música, só que agora ele tá com vergonha, né? Então grava pra mim aqui, que agora eu vou cantar a música, né? Então se você não quer cantar, então eu vou cantar sozinho a música do marinheiro da estrada. Eu sou, eu sou o marinheiro da estrada, eu sou, eu sou o marinheiro da estrada. Na minha muriçoca vou levando essa carga, do lado na boleia me acompanha minha amada. De norte ao sul vou riscando as estradas, de leste ao oeste entregando as minhas cargas. Eu sou, eu sou o marinheiro da estrada, eu sou, eu sou o marinheiro da estrada. O posto é meu refúgio, meu descanso e onde eu durmo, com Deus na proteção vou chegando ao meu destino. Chovou, faça sol, sua carga vai chegar, com amor e com carinho nada vai se estragar. Eu sou, eu sou o marinheiro da estrada, eu sou, eu sou o marinheiro da estrada. O dia está tão lindo, um bom trecho eu vou rodar, amanhã bem cedinho no cliente vou estar. Cheguei ao meu destino, um chapa vou pegar, pra eu bater a carga e ele carregar. Eu sou, eu sou o marinheiro da estrada, eu sou, eu sou o marinheiro da estrada. É isso aí pessoal, é o marinheiro da estrada de novo fazendo um vídeo pra vocês curtirem em casa, ok? Então é isso gente, passei aqui pra mostrar o meu sobrinho, também tem um canal no Youtube. Entram lá, acessam lá, Thiago Fagundes é o nome, tá? É um tutorial de refrigeração, entra lá, se inscreva no canal, dá um like, não escreve de acionar o sininho ali pra receber as notificações deles, ok? E eu, também, você aí ó, se tiver vendo o meu canal e ainda não for inscrito, vai ali, clica no sininho, clica ali em inscrever-se, acione o sininho pra receber as notificações. Não esqueça de deixar o like pra gente aí, que o like é muito bom. E como eu digo, like a nós like a, mas Mônica é good e nós não have. É isso aí pessoal, um forte abraço do marinheiro da estrada a todos os inscritos. Um forte abraço do marinheiro da estrada a você que está visualizando o nosso canal, que está compartilhando o nosso canal, divulgando o nosso canal pra todo mundo nas redes sociais aí, tá ok? Forte abraço, fiquem com Deus e que Deus os acompanhe.